Beleza rapaziada, coloquei em Curitiba de perto desse ave aqui, fazer uma loucura Uma coisa que eu queria fazer já faz tempo e nunca tive oportunidade, nunca deu certo Uma coisa que eu sempre quis ter, trabalhar no caminhão que tenha E hoje vou meter a cara e vou fazer Vou botar umas canções em arte no caminhão Estou aqui em Curitiba aqui No posto de molas, IMS É que se encontram aqui do lado inicial de Curitiba Daí vamos meter as canções em arte Da outra vez que eu estava aqui com o Rodrigo, com o Rodrigo, com o Magrinho, com o Ié Da galera da Elite, lá dos baús, lá do Véquim Eu já tinha conversado com o cara aqui para nós meter uma suspensão Ele falou que era só eu vim aqui na luz que ele colocava Daí mandei mensagem para ele hoje da manhã e mandou vim aqui Vou meter esses pincelzinhos aqui Vamos meter um... Daí vai furar com os portezinhos no ar É, isso Só para travar ele tem uma corrente Ele fica certinho na posição Nós não vamos fazer jump Não, aqui não Aqui vai ser um bagulho top Um troço de primeira Um bagulho da hora, de primeira Também ele tem que ser por aqui mesmo Veja aí, olha o que tinha na posição e você me avisa E aí? E aí, eu achei que estava faltando Acabou com a minha foto E aí, cabelo? Segura Nem que queima o dedão do pé Não entra de pequena não, queima né Pô, pediu Agora eu dou o porto pro lado de nós também não Tá quase, tá quase Tá mais perto ali de longe Tá quase nem escalação aqui, né Vou botar o controlezinho, coisarada Vamos ficar que nem criança pequena, né Brincando com a suspensão É o emprego Ó os bichinhos aí Ficou bom o jump do cara Tá lindo o bujãozinho Você tá maluco É um lugar bem difícil do cara ver, né Se der cagado, olha Se der cagado, olha Tem que fazer Eu daqui pouco tô mais susto que eles Tu é doido É, né, né Agora tá aquele voo que o manguer tá aí Vai fazer o jump aí, né É? Fazer um jump aí, Joe Fazer um jump aí Fazer um jump aí Primeira, né Primeira vez que você tá fazendo isso Todo dia fazendo isso, amigo É É os guris, né É os guris Vai ser de... Você fez meu videozinho aí? Aham Mande pra mim Tô fazendo Tô fazendo Vou botar no YouTube lá depois Vai lá Vamos fazer uma instalação Que fica picado aqui É, é, é Vamos fazer uma divulgação aí, ó Vai vir até um amigo meu botar aí numa pezinha também Vamos ver o jump Falei Cadê o jump? Vamos ver se eu consigo ver o jump Da pouco eu tô mais sujo que vocês Ai, ai, ai Deixa eu ligar o freche Tá ligado? Tá ligado? Já fez o jump Vamos pro jump, então, né? Vamos pro jump, ó Pra quem não sabe o que é jump Pra nós lá no sul, jump é gambiar Isso aqui é jump Jumpar, é, jumpar Jump é gambiar, sanjicha É, é É o nome mais chique, né, pra ficar Deixa eu ligar o jump, eu falo o jump, o motorista O motorista vai achar baixo, vamos fazer um troço fino, né É só pra enganar o motorista Um bagulho louco, né Vamos meter ele, jump Que arrepia, meu povo Que arrepia, que arrepia Que arrepia, que arrepia Que arrepia, que arrepia Que arrepia Pra ficar olhando, é, né Cara, se você quiser olhar, pode olhar Mas tem que olhar bem fixo Bem fixo Não, pode piscar? Não, não pode piscar Se você piscar, você não aprende É mesmo É Mas diz que se olhar pela câmera aqui não dá nada Não, pela câmera não Não, não é? Não, é uma coisa que assiste pela televisão É mesmo Olha aí, cabelo, qual que é a posição do meu parceiro? Opa Porra pra lua Porra pra lua Esse jeito é só um buraco, viu Não, não vai pegar lá, né Só um coisinho, né Só um coisinho, né Agora se já tá no lugar Eu tô Tô dando uma de mecânica também Tirar Tem que tirar a cuica Pra furar o chacinho Pra botar a bolsa Isso aí Ai Tô dando uma mão Bem abafadinha, né Não tem como que tá agniado Pra ver o bagulho pronto Nossa Tô alinhado A instalação já tá tudo pronta O controlezinho tá instalado Centralzinho Tudo certinho Só falta colocar a bolsa no lugar mesmo E já era E só Ser feliz Não tem aqui nenhum mecânico também, né Ai E o problema Só pegamos Oi Tudo bom? Pra ver qual é que vai ser Aí ó Já já tá fazendo um pouquinho No ventão No campo Vai só Deve mais E a altura Eu vou deixar mesmo Talvez vai pra frente Ou baixo Mas Tirar os calços aí Porque daí Agora vai dar tempo Só de instalar a suspensão Tira os calços já Só que daí Se eu tirar o calço Tem que recher No de trás Aqui no Do bitrute E aí pra fora Isso Hoje é muita mão Vai precisar nessa travessa E aí Vamos só colocar a suspensão E já era Aí já vai ficar show Eu quero ver Quebrar mais a frente É rapaziada Temos retos sinais Desse pensão Já montou tudo Só apertar Apertar os gramas E dá É cabelo Deu trabalho Mas acabou Acabou Quase Só tem que acertar o eixo No lugar agora Mas isso aí é barbado Não tem como ficar errado Ou tem Temos só por ver funcionando Ai Mortinho Mortinho Se batendo Já Aqui no Petropenho Pegou um fogo Numa carreta Lá na Serra do 90 E não tem que seguir O riqueado Esse dia Pua Gosto Vem de boina Vamos riquear agora Fui botar o Sterp rodar Minha O outro pneu Estava Estava rachado O talão Do Bitrux Igual Deu aquele dia Lá que estourou Os pneus No Rio de Janeiro lá, tu é doido isso aqui dessa vejeira, não é Betrinho, que sorte de chover, se estourasse, nossa, toca o dívida, não vai dizer que é embaixo, não é, eu mostro ali, um rachadão do canto, vamos botar no Juquiaren, essa suspensãozinha, não ergueu, mano, aborde,ip cortar ele, хватante, botar ele, botar ele, botar ele, botar ele, botar ele, botar, deu ruim, deu ruim, por favor, a rede está pegando fogo na Serra do 90 e sem Previsão para liberar, Aí eu tô me botando aqui Pelo Joquiar Nossa, fazia tempo que é uma passagem Já tô quase me arrependendo Mas é curva Enquanto não tá tendo buraco Na hora de começar a curva e buraco Daí sim vai ser ruim Lá mais perto de Peirade Lá tem bastante buraco A gente vem do bolinho Ainda tá suave Tem que dar um jeito de passar essa caçada Aí só me enrolar Isso é, né E aí E aí Temos chegado, temos chegado Meu Deus Mas é longe só esse Ribeirão Preto Tu é doido Nunca mais chega aqui Agora aqui é um retão e um sobe e desce Tem uns topzão assim que o caminhão quase pega a segunda Quase não, pega a segunda Vezinho, engenharia fraca Duas horas Ah, nós temos ali Só pra chegar ali Encostar e Dormindo logo as quilos Tá em volta Pra descarregar rápido Pra ver se consigo carregar amanhã pra cortar Aí tá boa Pouco bicho que eu peguei na Nem sei onde é que foi Isso foi lá no Peirada, sei lá Aí É um charave Caraveiro que tá virado pra só mosquitos E tudo quanto tem sabor De mosquitos Ah, e aqui ó Botãozinho, Alfa 13 Fiquei assim de se encarregar amanhã E aí eu passava lá de novo Pra nós Arrumar o caminhão de 14 Pra cair pro lado direito De tirar uns vazamentinhos ali Pra ficar só Bom, aí vai dar Vai dar liga ainda Aí vai ficar atinado Porque ou mais melhorou o caminhão Nossa Minha cor Ficou 100% Parando com as bolsa um pouquinho cheia Ficou bem mais firme pra entrar nas curvas Antes ele entrar nas curvas assim ó Pulando Agora nossa ele entra Parece que tá surfando Ficou bem mais Bem mais macio também Bem mais Ele ficava quicando Ficou top Ficou top Beleza gurizada Tenho vindo co-out Cheguei aqui de manhã cedo Daí O cara falou Tá adiantado né motor Eu falei Ah não sei Eu dei certo a carreira só pra amanhã Sexto no caso Falei Ah essa puta lá merda Corri de graça Danado Aí o Sardinho também achou que era pra Pra quinta de manhã Mas era pra quinta de noite No caso pra chegar aqui Hoje de noite Pra descarregar amanhã Descarregaram uma 2x1 E tem uma LS ali pra descarregar Aí estão desamarrando Vamos ver o que vai Vai surgir Aí lá se bagninha